Pedro Moreira, boa noite. Já estamos em Braga para a jornada 12 da Liga Placar. Depois de mais uma vitória categórica sobre o Elétrico por 5 a 4, a equipa já respira nesta altura 9 pontos. 5 de vantagem sobre Candoso e Belenenses. Depois de várias boas exibições fora de casa, mais um jogo a norte do país. Pedro, que objetivo? Jogar da mesma maneira, mas desta vez ganhar, apesar de ser um grande adversário. Boa noite a todos os ouvintes de Álvaro FM. É verdade, é um jogo contra uma das melhores equipas portuguesas, o Braga, uma equipa muito forte. Uma equipa que tem um dos melhores pontéis deste país e agora reforçou-se com o Bruno de Cinta, um dos melhores jogadores, a atuar na Liga Placar, com o Cero Grass, de certeza. Veio ainda fortalecer ainda mais este excelente plantel, com um grande treinador. É uma equipa já com um grande conhecimento de futsal, a nível técnico-tático. É uma equipa que não comete muitos erros e tem um grande padrinho ofensivo, tem jogadores muito competentes. Mas pela frente vai apanhar um Porto Imenense que não vê a Braga passear. Vê a Braga discutir o jogo de igual para igual. Está a passar um bom momento, sabemos das dificuldades, mas estamos habituados a elas. Vamos respeitar o adversário, mas vamos tentar pontuar fora de casa que o Porto Imenense ainda não conseguiu esse feito. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. E vamos tentar aproveitar este bom momento que estamos a atravessar. Sabemos que ao mínimo erro pode ser fatal contra uma equipa como é o Braga. É estar com compromissos de 40 minutos e tentar jogar aquilo que trabalhamos durante a semana perante este excelente adversário. A equipa vem de seis grandes jogos, três vitórias em casa e três derrotas nos últimos segundos fora de casa, mas sempre lutando pelo resultado até ao fim. É um grande Braga que amanhã o Porto Imenense vai enfrentar. Fica a promessa de um grande jogo amanhã. Sim, o Porto Imenense tem-se colocado, tem feito grandes jogos. Tirando Benfica e Sporting, repara que os jogos foram sempre discutidos até ao fim. Apesar do Porto Imenense no mês ter entrado mal discutido o jogo até ao fim, Quinta do Lombo, Borneosa, Leões, foram os jogos decididos nos segundos finais, não nos minutos, nos segundos finais, onde o Porto Imenense nunca desistiu do jogo. E é isso que amanhã espero de um Porto Imenense. Um Porto Imenense competente, com compromisso, com atitude durante os 40 minutos. Respeitando o Braga, mas ao mesmo tempo fazendo-se ao jogo, com os nossos melhores jogadores sendo irreverentes. O Braga não é uma equipa que gosta muito de correr sem bola e vamos tentar que o Braga amanhã tenha que correr, que o Braga tenha que jogar. E acho que o Porto Imenense está parado para este segundo jogo. Pedro, que palavra nesta altura para o ambiente que se vive dentro da equipa, respiração, ambiente de alegria, de união, de amizade entre os jogadores. E numa semana em que a equipa recebe, aliás, dois grandes reforços, Paulinho Rocha e o regresso que todos desejavam de Luís Fácio. E que palavra para este palmeário e este grupo que já cá estava e que palavra para estes dois reforços que chegam agora. Rocha já vai jogar amanhã, Luís Fácio ainda não. O Porto Imenense está a passar um bom momento em termos de resultados em casa. Fora de casa está a realizar boas exibições, mas não está a jogar ainda o suficiente. Por isso é que já jogamos seis ou sete jogos fora de casa e não conseguimos pontuar. Tivemos quase sempre, mas o quase não chega. Temos que melhorar, é muita coisa fora de casa, temos que marcar golos, porque o Porto Imenense, como o estúdio Zé constrói, cria, mas não finaliza. O Fácio acho que vem a tapar esse momento de jogo que estamos a facilitar muito, que é a finalização. O Fácio é um jogador que em frente à baliza não treme. E foi nesse aspecto que fui buscar o Fácio. É um finalizador nato, um jogador muito acarinhado por o sexto jogador. E sem dúvida alguma que o Fácio vai nos ajudar e bastante nessa parte. E também com a alegria e o seu futsal que mete dentro de campo. O Paulinho Rocha é um jogador mais de organizador. Um jogador com muita maturidade, com muita experiência, com passagem por grandes clubes. E que vem-nos ajudar, em alguma falta, àqueles mais novos de conhecimento e de certeza, que é mais um, como é o Paulinho. Agora vem o Paulinho Rocha para ajudar nesse aspecto. Em termos do momento que estamos a atravessar, estamos a passar um momento bom. Mas nada, não ferias. Apenas temos nove pontos. O Porto Inés já perdeu muitos jogos. Jogos não podia ter perdido. Lembro-me apenas um, o Bolonenses. Se calhar estávamos a lutar para a taça da liga. Mas isso também há seis derrotas que fez parte da aprendizagem. Sabemos onde não podemos cometer mais erros. Esse jogo com o Bolonenses foi um deles. Temos nove pontos, mas ainda estamos muito longe do objetivo. É verdade que já passamos a essa fase menos boa hoje, Luís. Agora, com esses dois reforços e com mais reforços que espero que o Presidente possa me dar em janeiro, que eu já pedi, a equipa possa competir com duas ou três equipas que eu possa rodar, ter a mesma dinâmica, porque um dos handicapos deste Porto Inés foi a falta de rotatividade com a mesma qualidade. Ou seja, tirar quatro, meter quatro e manter a mesma qualidade e intensidade de jogo. Porque o Porto Inés mete muita intensidade, mas depois desequilibra muito os quadros quando é mês. E isso notou-se muito. Notou-se claramente um aumento de qualidade do Rochado. O Rochado praticamente subiu muito, subiu muito, deu muita qualidade à equipa. A equipa já começou a ter mais qualidade nos quadros e acho que isso tem ajudado bastante nos resultados. Por isso, a vinda do FACI é boa para o Rochado, porque como costumo dizer para a gente ser melhor, temos de ter o colega igual ou melhor à gente para aumentar a competitividade. Isso para mim, como treinador, é muito bom, porque posso tirar um e meter outro e a qualidade mantém-se. Mas estou contente com a prestação da equipa. Conseguimos ir de uma situação menos boa de resultados. Encontramos agora com resultados mais positivos, mas pés bem assentos do chão, dentro e fora de campo, porque o caminho ainda é longo. É longo, mas é trabalhar desta maneira que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Finalmente, Pedro, que palavra para os sócios e para os adeptos que amanhã vão mais uma vez encher a audiência da Alvore FM, seja em FM, seja online. Que palavra para todos esses ouvintes que vão ouvir amanhã o relato em direto na Alvore FM? Que continuem a apoiar, porque, sem dúvida que, não tenho dúvidas, que somos a melhor equipa em termos de apoio a nível de futsal em Portugal. Temos tido um apoio incrível de todos, de todos, na nossa casa principalmente. Têm despechado para as vitórias muitas vezes. Este último jogo foi fantástico. Os jogadores sentiram aquela força, sentiram aquele minuto final, foi muito importante. É um espetáculo, é uma coisa única a jogar para este seis jogadores. E continuo a acreditar, não só nos momentos bons. Porto Iminense também já teve momentos maus e nem sempre eles estiveram lá. E a gente tem de ser Porto Iminense nos maus e nos bons momentos. Porque estes minutos têm feito muito para este clube e conseguiram. Conseguiram aquilo que eram pensado, que era a primeira liga. Agora é uma questão de estarmos juntos. Mas como é que costumo dizer, temos de ser sempre Porto Iminense nos bons e maus menos porque, acreditem, estes minutos vão sempre querer levar o Porto Iminense e a nossa cidade ao patamar mais alto, que já estamos. Mas acredito que o Porto Iminense merece estar uns lugares acima. E acredito que com a ajuda do sexto jogador, Luís, tem sido muito importante o Porto Iminense a continuar a trabalhar com humilde. E nada de eu frias, volto a dizer, nem dentro de campo, nem fora de campo, consiga no final da temporada estar num lugar onde lhe dê mais alguma tranquilidade e que faça justo àquilo que o futsal que temos praticado.